tudo bem hoje mais uma vez uma box agora com essa peça gostava um tanto ansioso por vir comprei na promoção da área aí demorou demorou e demorou muito vem agora depois de muitos dias pelo correio pelo correios ou empresa privada não sei agora não me recordo infelizmente mas é uma caixa parda como todas as outras agora que vem atualmente e vem uma outra caixa dentro dela que no caso seria da estátua ou da peça da figura do boneco como vocês desejam chamar é uma é uma peça um pra dez do batman dark knight o cavaleiro das trevas versão deluxe ou no caso de luxo mas apenas só tem essa versão da área não tem outra no caso a regular então é uma figura alta eu acho que tem quase 30 ou mais centímetros de altura porque vem uma base bem legal bem bonita e a peça também está bem bonita cheia de detalhes como já vi alguns unbox pela internet não é uma figura nova já foi lançada faz um tempo aqui a arte da caixa da área como todos já estava cansado de ver a nova foto da figura o logo da própria empresa eu vou abrir ela com cuidado Lembrando sempre que é bom colocar para cima o logo da área na hora de ver se tiver o uso eu falei um pouco antes mas sempre falo meus vídeos isso porque é legal porque assim evita de algum acidente tem que trocar a peça que isso é um muito triste porque demora depois tem que levar até os correios depois tem que demorar mais um pouco para chegar então mantenha o logo da área para cima e abra cuidado é a melhor opção se caso vier com defeito aí se pede a troca porque não é uma figura barata então certo é vim 100% acredito que a minha está tudo ok nunca raramente agora dá problema na nas figuras no início era bastante eu tinha que devolver várias vezes esperar para vir novamente eu vou abrir com cuidado é como eu disse é a base e a figura elas são praticamente duas peças a a base inteira e a figura no caso batman a base é bem bonita gostei demais já da textura dela é um morcegão pesada pesadinha mas depois eu vou dizer algo que eu já vi no próprio zumbox e também agora pegando na mão sentir a diferença o equilíbrio dela se tem uma coisa que peca nessa figura é o mesmo equilíbrio olha que legal esse logo do batman no filme embaixo das informações no caso do dark night batman a área 1 para 1 para 10 ela é muito legal como vocês podem ver um morcego alpina ali que fixa a figura muito ó tem até uns degrau tem uns acho que uns risco ali que para poder um antiderrapante tudo ou seja até nisso se atentaram perfeito não tem o que reclamar da textura no caso caso das peças da área e a pintura tá bem legal também agora vou pegar a peça que meu deus velho e olha isso caro o meu gostei tirar com cuidado aqui é tudo uma peça só não é de tecido nem de plástico nada acredito que seja tudo polistone mesmo se eu tiver errado depois me corrijam por favor olha aqui tem todos os detalhes do meu que traje legal foi uma das um dos motivos pelo qual eu peguei esse traje do batman é bem bacana do filme olha a capa que legal tá bem legal mesmo então tipo a sujeirinha nas pontas dela a textura também bem legal ali onde fica fixa o pino no caso da perna dele o cinto mano que figura bonita eu vou colocar para vocês verem aqui agora montadinho ó uma luz batendo meu é linda essa peça mas como eu já citei lá atrás o equilíbrio não é bom tem que pegar com muito mas muito cuidado mesmo porque a base é bem fina bem fina e depois ela vai meio que colocando um tanto para frente ou a e a peça se você tocar nela ela pode pender para um lado porque o peso maior está à frente então não tem o equilíbrio tá vendo tem a a perna tava no outro degrau e atrás tem só que o peso da capa não faz com que a peça fique praticamente a ancorada numa base que deveria um tanto maior o perímetro dela porque a cabeça do morcego tá bem a frente então desequilibra caso vocês forem tirar o pó dela ou até mesmo tocar nela às vezes tem cuidado tocar com cuidado porque se desequilibrar ela cai sem chance não tem um bom equilíbrio ela deu uma tremidinha é muito perigoso e ela tem muitos detalhes qualquer batidinha ou encosto errado vai acabar quebrando o dentinho do morcego e é tudo de polistônico não economizaram a peça é linda porém não tem equilíbrio mas parabéns para a peça é magnífica um ponto negativo só o equilíbrio da base eu adorei essa peça olha que traje lindo cara que peça fantástica já ansioso pelo coringa eu espero que vocês tenham gostado do box até mais abraço